Oi pessoal, vamos lá, questão 24 agora, né? Ele diz, um dos maiores problemas da humanidade é o aumento da produção de resíduos sólidos. E aí pessoal, vê bem. Aí ele fala sobre o texto, sobre o lixo, a questão social, e é bem interessante. Mas no comando ele vai direto, ó. É correto afirmar que foram considerados resíduos recicláveis secos. Mas, pessoal, um resíduo seco, ele não pode estar com matéria orgânica na sua estrutura. Então, por exemplo, veja. Na letra A, pilha já não é mais seco. Porque pilha nem é seco nem é molhado, né? Porque na pilha você tem o quê? Você tem metais pesados. A pilha deve ser jogada num local para recolher pilha mesmo. Tá? Recolher pilha. Então, já estaria fora. Não pode ser letra A. Letra B, sacola plástica e esponja. Esponja. Também é muito difícil de ser um resíduo reciclável, né? Porque, veja, não é só seco. É reciclável e seco, tá? Então, não dá, né? Letra C. Guardanapo usado. Guardanapo usado não é seco. Porque você sujou ele com matéria orgânica, com a comida, né? O resto de comida também não é. Ele ainda nem criou problema, né? Cotonete, geralmente sujo, né? Tem matéria orgânica. Então, por aí vai. Garrafa de vidro, sacola plástica, papel higiênico. Também não, né? Papel higiênico tá com matéria orgânica das fezes, então. Ou da... Não pode ser, né? Então, a resposta é a letra E. Garrafa PET, né? Que é um polímero. Sacola plástica, que é o plástico, também é um polímero. Lata de refrigerante. Caderno, que é papel. E embalagem tetraparte, também, que é papel. Então, a resposta da questão seria a letra E. Questão bem tranquilazinha. Essa aí, o pessoal de biologia também vai querer, mas é de química. Beijo.